Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acessa ilovequedestore.com.br É o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTECH que você vai ganhar um desconto. E o canal Fernando Tutor e ISEC também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. Olá, seja muito bem-vindo. Quando você está no canal Fernando Tutor e ISEC, seu canal de tecnologia, eu já quero te convidar. Se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Isso aqui com o smartwatch V52 Pro, um smartwatch muito bonito. Lembrando que eu já fiz um box e primeiras impressões desse smartwatch aqui no canal Fernando Tutor e ISEC. A pedidos de inscritos, hoje eu vim mostrar para você o significado de cada ícone desse smartwatch. Só mostrando para você também ele aqui, olha, construção sensacional, um smartwatch muito bonito. Eu falo que eles capricharam sim nesse smartwatch aqui. Olha a construção dele, sensacional. Mas, claro, vou fazer vídeos do meu feedback com esse smartwatch após aí cerca de 10, 15, 20 dias de uso. Se liga que vai ter mais vídeos dele no canal. E hoje, é claro, vou mostrar para você o significado de cada ícone desse smartwatch. Já viu que ele está personalizado com o watch face aqui do canal? É isso mesmo, você consegue colocar a sua foto também na tela dele. Esse smartwatch aqui é bem bacana porque se você deslizar para esse lado aqui, você vai ver que ele vai aparecer o menu colmeia. Legal, lembrando que você consegue interagir também no botão. Mas no nosso caso aqui, a gente vai usar o menu de quatro aplicativos porque fica muito mais fácil da gente conseguir trabalhar e poder te mostrar. Esse ícone aqui dos dados, eu vou clicar aqui nele, ele vai exatamente poder estar mostrando para você. É como se fosse uma parte de histórico aqui desse smartwatch. Do que você percorreu, das calorias gastas. E a gente volta aqui, claro, isso aqui é de frequência cardíaca, olha só. Lembrando que ele é a prova d'água, então fique tranquilo quanto a essa opção. E a gente retorna aqui, vamos aqui nessa parte do monitoramento de sono, é isso mesmo. Esse smartwatch, ele tem a parte de monitoramento de sono e nesse ícone você vai ter todo o acompanhamento ali. Tempo que você teve de sono leve, de sono profundo, é bem legal. A gente volta aqui e vamos para esse ícone aqui de mensagens. É isso mesmo, aqui você vai ter todo o relatório tanto de mensagens SMS quanto de notificações. Por exemplo, de mensagens do WhatsApp, mensagens do Instagram e algumas outras notificações que chegam aí no seu smartphone. Passando aqui para o próximo ponto, essa aqui, claro, a parte de música, exatamente o controle de música. Ele pede para você estar ativado aí, conectado, melhor dizendo, com o celular. Essa parte que é bem conhecida também, a parte do QR Code para você fazer o download aí do aplicativo. E vamos aqui encontrar telefone. Essa parte também, claro, cobra que você esteja aí conectado para que você possa estar localizando o dispositivo. A gente clica nessa opção de mais aqui, vem a opção do menu do smartwatch. Está ali ó, controle de brilho. Ele tem um brilho muito bonito, isso aqui está no brilho 1 e já está desse jeito. Estilo de menu também, ele vai perguntar se você quer o menu de listas, o menu de 4 aplicativos, o menu inteligente. Enfim, tem inúmeras opções aqui para você mexer. Tudo feito pelo seletor. Indo aqui na parte de interruptor de discagem. Esse interruptor de discagem é exatamente onde ele te mostra ali as watch faces. E você pode estar alterando tudo aqui pelo botão também coroa. Isso aqui é bem bacana, olha o barulhinho. E a gente tem esse outro menu aqui também, que é a parte de esportes. Aqui vai ter ó, caminhada, corrida, ciclismo, montonismo, natação, basquetebol. Bem bacana também essa opção aqui. Esse ícone serve exatamente para isso. No ícone de saúde você vai ter aqui, podemos dizer assim, que claro né, vai ser a parte de cronômetro, parece um pouquinho estranho. Talvez você fale, nossa, mas saúde para ser cronômetro, é isso mesmo. É a tradução do chinês para o português, que infelizmente em alguns casos vem com algum erro. Claro, essa parte de tempo, a parte de previsão do tempo, está aqui, ele vai te mostrar sim a previsão do tempo. Toda essa informação passada, de acordo também é claro com as informações que tem no seu smartphone. E a gente volta aqui para o próximo ícone. Você está vendo aqui, olha, configurações, é isso mesmo, vem escrito configurações. Mas quando você entra, você vai ver que está ali, frequência cardíaca. Se você mexer no seletor, vai ter ali várias opções para que você possa se ligar e entender ali algumas informações. E pronto, aqui já acessou sim, é o mesmo menu. Você viu ali que voltou exatamente no mesmo menu, ele só tem 3 grades aí de aplicativos. Digamos assim, que são 12 aplicativos ali para você poder estar verificando, são os mais funcionais, é claro. Às vezes a gente volta aqui, coloca o menu comédia, vê tanto aplicativo, mas de fato, alguns aplicativos aqui, eles não são, digamos assim, usuais. Eles não são funcionais, melhor dizendo. Alguns aplicativos não servem aqui para muita coisa, ou seja, coisas que sejam relevantes para que você possa estar configurando. Você pode até clicar, ele vai te dar informação aqui, por exemplo, da versão V52, do smartwatch, mas não é algo tão relevante. Esse aqui é o smartwatch V52, um smartwatch que parece ser simples, mas de fato, é um smartwatch muito completo. Acima de tudo, uma ótima construção, um smartwatch top e é claro, conforme combinado, eu vou trazer 100 vídeos aqui no canal do meu feedback após alguns dias de uso com esse smartwatch. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza, a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!